Não é minha, tá? Vou ganhar um Arcade aqui, tá. É um bomb, é um bomb. Bomb é o ultimo. Não posso esperar, tá, veja. Tá bom, então não espera. Eu vou falar a verdade, ele não quis esperar, tá? Não quis não, tá de foggy. Eu conheço, ele é um safado, ele é um safado. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele acha que eu não conheço ele, cara. Tem um anel indo pra frente como um doiro.